Primeiramente, nós não cremos que a ciência, a boa ciência e a Bíblia se contradigam. Existe a má ciência, porque tem vários cientistas com pressupostos naturalistas que não gostam de fazer ciência e religião ao mesmo tempo, como fazia Isaac Newton, Robert Boyle, Galileu Galilei. Então, existe a má ciência. Agora, a Bíblia não vai se harmonizar com a má ciência. Com a boa ciência, sim. Então, nós interpretamos a luz do primeiro dia da criação de uma das duas formas a seguir, porque nós não temos como descrever isso. Por quê? Porque eu e você não estivemos lá. Nós temos evidências a favor do criacionismo. Agora, dizer como realmente aconteceu, nenhum de nós pode. Nem o criacionista, nem o macroevolucionista, porque ninguém esteve presente na criação. Então, nós trabalhamos com hipóteses neste campo. Agora, a luz do primeiro dia da criação, o que nós temos de revelação de possibilidades, ela pode ter vindo primeiro do próprio Deus, que Apocalipse 22 nos mostra aqui no versículo 5, que na cidade santa, ou Nova Jerusalém, não precisa de sol e nem de lua, porque a glória de Deus brilha na cidade. Então, essa luz do primeiro dia pode ter vindo do próprio Deus, para começar a prover as condições para a criação da vida. Há outros intérpretes que creem que a luz pode ter vindo do próprio sol, e que no quarto dia, ao invés de Deus criar o astro propriamente dito, Deus só fez com que ele aparecesse de forma mais intensa no nosso planeta, que o nosso planeta realmente não era preparado para a vida. Então, Deus poderia, no quarto dia, ter feito o sol aparecer melhor aqui, porque a palavra hebraica para fazer pode significar isso também, não criar do nada, naquele instante, mas fazer aparecer. Então, existem essas possibilidades. Nós não cremos na associação com o Big Bang, nós cremos que a complexidade do universo e da vida exigem algo muito mais complexo do que uma explosão. Nós não cremos nisso. Há, sim, evidências de transformações drásticas ocorrendo no universo? Há. Mas nós não podemos dizer que tudo isso, que essas transformações drásticas, necessariamente tenham a ver com tudo o que ocorreu na criação, porque nós não estávamos presentes para provar isso. Legenda por Sônia Ruberti